E nós estamos de volta com o Exemplares do livro do escritor Jorge Luiz Martins, o livro Meu Nome é Jorge. Hoje nós vamos Conversar com ele, inclusive, que já está conosco Bom dia, Jorge. Tudo bem? Bom dia, bom dia A todos os ouvintes da Rádio T News E sintam-se abraçados, todos aí Que estão nos ouvindo. Tá certo Também contamos com a participação do apoiador Do projeto PHI aqui no município de Ponta Grossa Ney Riba Jr. Bom dia, Ney, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos Obrigado aí pela oportunidade de divulgar o trabalho Do PHI e do Jorge. Sobre o livro Meu Nome é Jorge, nós também já falamos Sobre o livro aqui na nossa edição Durante a semana do T News, mas eu gostaria que O Jorge contasse pra gente um pouquinho Sobre o que ele conta nesse livro Por que as pessoas devem ler o livro Meu Nome é Jorge? Não sei se devem Ler, né? Mas estão lendo O livro Meu Nome é Jorge Que está em pré-produção a voz de um longa-metragem Ele é biográfico Ele conta e relata a minha Trajetória e a minha história de vida Eu fui um ex-menino de rua Que vive quase cinco anos nas ruas Sou natural de Novo Hamburgo E atualmente sou empresário E resido em Porto Alegre Agora na sua história Você teve uma vivência muito grande Eu, pelo começo Que eu vi da sua história Você teve problemas aí na sua infância E tudo mais O que as pessoas podem ter de avaliação E principalmente de conscientização De ter um problema familiar Que isso aí eu acho que todas as famílias Devem ter algum problema em sua vida Seja no começo da vida ou depois Mas ela se reabilitar Ela viver diferente A partir daquele problema Eu sempre digo Que não existe perfeição sem erro Pra te acertar Tu tem que errar Isso não faz sentido Mas o mais importante É acreditar em si Acreditar em si Porque geralmente O nosso problema é pior que o dos outros Nunca olhamos pra trás Nunca olhamos o outro Nunca olhamos o bem comum Então é muito importante A gente acreditar em si mesmo Ter vontade Sempre digo Que o que diferencia o ser humano do outro Não é a pobreza Não é a cor Não é onde ele está inserido Mas é a vontade Foi essa vontade que eu tive Porque quando eu nasci A minha mãe era doente mental O meu pai era presidiário Eu não tive Nenhuma estrutura familiar Então se tivesse alguém Que jamais acreditaria em si mesmo Seria eu Mas eu tinha muita fé E acreditei em mim Sabia que um dia eu podia chegar lá E qualquer um pode acreditar em si Independente da sua situação Cada um tem seu potencial Pra ser explorado Muitas vezes nós nascemos Morremos E não conhecemos O nosso dom Agora qual a sua pior recordação Da sua infância E qual a melhor recordação? Olha Eu não tenho nenhuma pior Eu só tenho o melhor Todas as recordações Tudo que eu passei Os maus tratos As mazelas da minha vida Eu reverti Eu tiro pontos positivos disso aí Eu digo pros meus alunos Nas escolas Meus leitores Onde eu dou palestras Sobre formação integral O que eu tenho hoje comigo São aqueles que me fizeram bem Não aqueles que me maltrataram Porque eu realmente Eu sofri muito Passei muito trabalho na vida Agora pra que as pessoas Entendam um pouquinho da história Aqui do livro Meu nome é Jorge Onde o senhor relata A sua vida Como é que foi Principalmente quando Não tinha onde morar Muitas vezes acabou ficando nas ruas Tinha esses problemas familiares E conseguiu superar tudo isso E hoje ser uma pessoa Bem sucedida Escreveu o livro É um empresário também E o que dizer pras pessoas Porque muitas vezes As pessoas não enxergam Essa possibilidade Principalmente porque sabe Que as ruas Só quem realmente viveu Sabe como é que é Mas tem dificuldade Tem a questão da criminalidade Gostaria que o senhor Falasse um pouquinho Sobre isso também É muito importante Acreditar em si Isso é um fator primordial É que geralmente A gente já traz de família Mas é muito difícil Mas eu contraiei Todas as expectativas Muitos acham que eu sou uma exceção Que talvez em um milhão Se salve que nem eu Teve algum momento Que o senhor achou Que não iria conseguir? Muitos Eu sempre digo Para as pessoas Para aqueles Que querem me ouvir Que querem ter Alguma noção Algum direcionamento Que não acreditam Que eles vão passar Pelo que eu passei E vão sair dessas Então Aquele que tem alguma coisa Que tem uma estrutura familiar Que ele aproveite E se dê valor A isso que ele tem Porque nem todos Vão ser o Jorge Da vida Realmente Porque imagina Passar quase seis anos Nas ruas Eu dormia em cemitério Cargos abandonados Eu fui criado Numa caixa de sapato Porque a minha avó Não tinha onde me colocar A parteira Quando fez o parto Fez um favor Para a minha avó Disse Só um milagre A senhora reza Então se tu Te deres conta É quase um milagre Mesmo De eu estar aqui Mas o que eu levo Para eles É o seguinte A gente sempre tem Que olhar para trás Pelo mínimo Que a gente tem A gente tem Que dar valor Aquilo que a gente tem Porque hoje em dia Não se dá muito valor Aquilo que a gente tem Mas valorizar aquilo E ser útil Isso é uma das coisas Importantes Porque na medida Que tu Ajudares alguém Tu estás te ajudando Hoje em dia Nós vivemos num país Toda generalidade É uma mentira Que a gente Só pensa em si No seu bolso No seu filho Na sua família Não se pensa no outro Não se pensa no bem comum Agora Jorge Como que começou Esse start na sua vida Como que começou Alguém influenciou O que que houve Na sua vida Para mudar Para você Cada vez Buscar Coisas novas O que aconteceu Eu não posso contar tudo Senão o ouvinte Não vai ler o meu livro É Tem gente lendo aqui Inclusive nós aqui Estamos lendo Dê algumas dicas então Não Claro A minha vida Começou a mudar Quando eu fui levado Para Porto Alegre Eu tinha sido preso Nas ruas Lá em Novo Hamburgo Porque eu dormia Embaixo do porão De uma casa Naquela época Eu não tinha Conselho tutelar Nem deca Nem direitos humanos E eu fui preso Fui cutucado Com uma taquara Embaixo do porão De uma casa Porque eu estava dormindo Ali E aquela noite Com dez Para onze anos Eu dormi em uma cela Na casa do seu tio Inclusive né Na casa do meu tio Estás lendo livro Vai terminar a minha história Vai terminar Mas o que acontece Eu não tinha mais Para onde ir Ele tinha obrigado Eu ficar com meu pai Por uns três meses Eu apanhava todos os dias Eu não tinha mais Ambiente em Novo Hamburgo A primeira coisa Que eu passei a fazer Foi catar papel Eu fui catador de papel De osso Vidro quebrado Eu fazia tudo isso Para sobreviver Para me alimentar Eu fugia das drogas Mas eu conheci uma pessoa Que às vezes me pagava o lanche E eu tinha muita desconfiança Com essa pessoa Que aparecia lá Mas eu tinha que acreditar Em alguém Confiar em alguém E eu confiei nessa pessoa E ela disse Vamos para o Porto Alegre Tu vai para o Porto Alegre Tu vai ter emprego E tu vai ter comida lá Na alimentação E eu acreditei Eu digo eu vou Eu não tinha mais nada O que perder Eu já estava com doze anos e pouco E eu fui E quando eu me dei conta Eles tinham me levado Para me explorar Sexualmente Em Porto Alegre E eu vivi mais dois anos e meio Dormindo na Praça da Alfândica E vivendo com marginal Prostituto Assaltante E traficantes Mas tudo Começou a mudar minha vida Quando eu passei a ter dignidade Porque muitas vezes Que a gente quer Não é ganhar as coisas Muitas vezes Que as pessoas querem Não é uma blusa Que tu tem Não é um lanche Que tu vai pagar Elas querem aquilo Que você é Então uma pessoa Que me conheceu Na Praça da Alfândica Viu que eu tinha Bom índole E disse Tu não queres trabalhar No restaurante da Assembleia Puxa No restaurante da Assembleia É assim Mas nós vamos ter que Entrar escondido lá Senão não vão deixar tu entrar E foi meu primeiro emprego Foi muito difícil conseguir Mas foi meu primeiro emprego Eu passei a limpar o chão Lavar os pratos Na cozinha Não podia aparecer no salão Ali Eu comecei Meu primeiro passo Eu comecei a ter dignidade Eu comecei a pagar A comida que eu comia E uma pensão para dormir Durante a noite E como que é essa provocação Nas ruas Para que as pessoas Utilizem drogas Por exemplo Como o senhor citou aí Mas referente às drogas Realmente Hoje em dia Está tomando conta Infelizmente Eu acho que é educação Eu lancei um livro agora O Menino da Caixa e o Sapato Agora não Faz três anos Foi o meu segundo livro na época Que não tem a palavra não Nós sempre ouvimos o não De uma forma punitiva E o não Na neurolinguística Já está comprovado Que ele instiga o sim Tem várias maneiras De nós passarmos Para os nossos filhos Respeitando a individualidade deles Mas passar o não De uma forma diferente Sem de ser De uma forma punitiva Não adianta a gente Querer criminalizar Primeiro No país Nós não temos Um sistema carcerário Que eduque Que tire Que faça com que Esses bandidos Que essas pessoas Que estão cumprindo pena Exilado da sociedade Retorne à sociedade Não Ao contrário Sai pior de lá Infelizmente O preso Tinha que produzir Ele tinha que pagar Pelos dias que ele está lá Mas o que acontece Com as drogas Isso vem muito da família Vem muito da orientação familiar E as pessoas hoje Estão aí Jogado nas drogas Mas eu Quero deixar um recado Eu não sou cumbi Nas drogas Porque nós temos Dois caminhos O caminho do bem E o caminho do mal E se eu cheguei Até aqui hoje Muitas pessoas Que usam droga Muitas que eu tive Ontem na penitenciária Viram que eu estou aqui Tive um final feliz Tive sucesso na vida Por quê? Porque eu escolhi Um desses caminhos Que foi o caminho do bem Então Cabe a pessoa Escolher qual é o caminho Que ela quer traçar para ela Porque a vida Ela não é um destino É um caminho Nós somos o arquiteto Desse caminho O que que tu queres Para ti? Então Tem que fazer um exame De consciência Eu quero ser um marginal Eu quero ser um bandido Eu tive em muitos pontos Da minha vida Que eu tinha que decidir Aceito levar drogas Não vou mais dormir em cemitério Tenho dinheiro A minha vida vai ser curta Não vou viver por muito tempo Tudo que eu vou construir Eu vou perder Eu decido Passar mais trabalho Ter dignidade Ter trabalho Ter uma família Adquirir as coisas Solidificar E ter uma vida de felicidade Agora com essa sua vivência Com esse teu testemunho Em palestras Em livros Em entrevistas Já chega para você Pessoas que se reabilitar Através da sua vivência? Isso é que me motiva Estar aqui Eu podia estar cuidando Das minhas empresas Eu podia estar viajando Aproveitando a vida Graças a Deus Eu tenho uma estrutura Muito boa Hoje Mas os bens São para ser bem divididos Eu fiz uma promessa Que eu iria retribuir Um pouco daquilo Que fizeram por mim Como eu disse para vocês Eu só lembro Das coisas boas Das pessoas Que me ajudaram Porque quando tem Uma índole boa Sempre tem alguém Que vai te enxergar Sempre tem alguém Que vai te dar Uma oportunidade De uma mão Então por isso Que vale a pena Te ser do bem E ter boa índole Então Eu tenho Milhares de mensagens Nós teremos agora Nós estamos na pré-produção Do longa-metragem Meu nome é Jorge Eu estou pensando em escrever Um livro com essas mensagens São mensagens De pessoas bem estabelecidas São mensagens De alunos São mensagens De criança São mensagens De pessoas que estão Isoladas em tratamento Para drogas Que pensavam Em se suicidar E ler o meu livro Agora Semana passada Antes de eu vir para cá Eu recebi duas mensagens No mesmo dia Uma mensagem De um menino De 14 anos Muito pobre De uma escola estadual Ele disse Eu tenho até hoje Teu livro E vou guardar Para o resto da vida Eu recebi Uma outra mensagem De uma moça Filha de uma pessoa Muito bem sucedida No estado do Rio Grande do Sul Ela disse Jorge Não te conheço Meu nome é Raquel Tem muitas Raquel Ninguém vai identificar Eu peguei o livro Com o meu pai O teu livro Meu nome é Jorge Tinha desistido De viver Seis anos Em depressão Milhares De comprimidos E vi que tu nunca Desistiu Teu livro É maravilhoso Eu nunca vou desistir Vou seguir meu plano De assistente social E um dia Quero te encontrar Isso é só Dois depoimentos Pequeníssimos Então para vocês verem Que o meu livro Talvez seja Mais do que um livro Normal Talvez seja um livro De autoajuda Mas quem mesmo Vai se ajudar É a própria pessoa Quem é responsável Pelos nossos atos Pelas nossas atitudes Por aquilo que nós vamos ser Nós temos que olhar no espelho Somos nós mesmos Isso é muito importante A pessoa ter consciência disso Porque nós viemos De uma geração Do ter Viemos de uma geração Para outra geração Do ser E outra Hoje nós estamos Vendo uma geração Do aparecer Tu tens que aparecer Aqui e aparecer lá Está em qualquer lugar Tomara que esse nosso mundo virtual Não vá se sobrepor A um mundo real Que é tão bom de viver Agora no seu livro O senhor conta também Como né Quando teve essa trajetória Nas ruas Como a sociedade Vê as pessoas Que estão nas ruas Precisando de uma oportunidade E também depois Vai retratar lá na frente Como é que As pessoas Te veem hoje Muitas pessoas Inclusive Chegavam a não acreditar Que aquele menino Que vivia nas ruas Hoje se tornou Uma pessoa bem sucedida Gostaria que o senhor Falasse também Sobre isso Porque é importante Esse retrato aí Da sociedade Existe muita hipocrisia Nós temos pessoas boas Também Não podemos generalizar Porque toda generalidade É uma mentira Temos aqui um exemplo Seu Ney Da gráfica e print Imagina Que apostou no nosso projeto E nesse gaúcho Ex-menino de rua Que veio lá do sul Então Tem muita hipocrisia É muito fácil Chegar numa esquina Dar um real Para o Gris E se ver livre dele Ninguém vai dar trabalho Para aquela criança Então Quando eu escrevi o texto Meu nome é Jorge Eu escrevi com a intenção Eu jamais imaginei Que fosse um escritor Que teria três faculdades Que seria pós-gradurado Que seria psicopedagogo Faria educação infantil Me formaria em administração Faz tanta coisa Eu digo que eu sou bombril hoje Imaginar Nem imaginava Que teria um emprego digno Mas quando eu escrevi Que eu fui instigado Pelas pessoas que me conhecem Mesmo do meu meio artístico Porque eu sou ator também Fiz mais de trinta longas de metragem Fiz um trabalho agora Pela Globo O ano passado Que é o Animal Eu, Ed, Celular E os outros atores Então Eu era muito cobrado Jorge Tu tem que escrever Tu é um exemplo O Brasil tem que te conhecer A tua história Então é uma exceção Hoje nós estamos aí As drogas tomando gosto Então quando eu escrevi O livro Meu nome é Jorge Ele tinha que ser Um texto transformador Que talvez mudasse Paradigmas Então eu volto a dizer Nós precisamos acreditar No ser humano Porque o ser humano Ele tem a capacidade De se transformar E este projeto Aqui do PGAI De apostar Na sexta edição Do livro Meu nome é Jorge Que é uma edição única Que foi imprimida Em pocket Não vai ter Outra sexta edição Não vou reimprimir Vai ser a única Aqui em Ponta Grossa Né E a próxima edição Será a sétima Vamos dar seguimento Mas que ele tivesse Esse tom transformador Assim como o filme Meu nome é Jorge Que vem por aí Então o que que tem Eu estou em vontade De construir um dia Um instituto Que leve a criança Lá pra dentro Que leve o menor Que dê uma assistência social Que dê instrução pra ele Que ele vai estudar lá dentro Que ele vai ter Um acompanhamento de saúde Mas principalmente Que ele saia dali Com emprego Com dignidade Porque não adianta Esses institutos Muitas ONGs Levar o menor pra lá Com 14, 15 anos Ele sair na rua E não tem o que fazer Ele vai voltar A delinquir de novo Então a sociedade Tem que apostar mais Nos Jorge por aí Porque quando eu botei O nome do meu livro Meu nome é Jorge É porque tem muitos Jorge por aí Tem cidades que eu chego Eles tem faixas Na frente escrito Aqui todos somos Jorge Então eu gostaria De fazer um apelo Para a sociedade De população Que acredite nos Jorge Que estão por aí Tem muitos Jorge Nas esquinas A gente vê que você Se emociona Jorge Contando essa história É todos nós Porque é uma história Muito emocionante E um exemplo E a gente vê que É um problema Não só uma realidade Do Rio Grande Do Paraná Do mundo inteiro Do Brasil principalmente As esferas As camadas mais baixas Elas sofrem com esse problema De políticas públicas Em relação aos jovens Ney Você que está também À frente desse projeto Do PHI A gente vê que Muitas histórias também Como a de Jorge Nós temos Nos bairros de Ponta Grossa Nós temos Nas cidades vizinhas Aqui de Ponta Grossa Isso é uma questão Que motiva também Esse projeto Eu posso fazer um ganchinho Claro, por favor Assim ó O que que acontece Ser vencedor Não te faz melhor Que ninguém Não te faz melhor Que ninguém Afinal a vida Sempre vai te surpreender Lembre-se A humildade é tudo Um dia Não importa Quem você é na vida Aonde você vai Um dia você vai Precisar de alguém Ao teu lado Né Então temos que Despojar Da prepotência Da arrogância E entender Que nós não somos Ninguém Sem o outro Vamos ter uma visão Mais humanística Obrigado Desculpe Ney Não imagina E eu acredito Que é exatamente Isso que a gente Está se propondo A fazer Então o propósito Do pega aí É Dar Velhos livros A novos leitores E Especificamente O projeto Junto com o Jorge É a gente Gerar essa reflexão Será que Nosso No nosso dia a dia Nas esquinas Nos nossos Nas nossas Empresas Nos nossos lares A gente A gente Não tem Essa postura De de repente Quem de repente Não teve A mesma oportunidade A gente tratar De forma diferenciada Né Então eu mesmo Já tem um Um ano que eu li O livro do Jorge Mas confesso Que eu também Me emocionei E que por isso Que eu aderi a causa E estou aqui hoje Também Dando essa força Porque acredito Que é O mínimo Que a gente pode fazer E esse esforço Pequeno Que cada um faz Ele acaba gerando Na sociedade Não somente Nas pessoas Que precisam Desse apoio Mas na nossa Reflexão Cultural Como sociedade Como dia a dia De todos Eu acho que esse livro Até Só interrompendo Marília Desculpa Mas ele deve ser Também como uma bíblia Para a população Porque ele vê Assim o momento Que você está passando Por uma dificuldade Você reavaliar Talvez ler novamente Né Este livro Para você Repensar No que você está Fazendo realmente Na sua vida Tu disseste uma coisa Agora Sem saber Que isso aí Já tinha Lá no Rio Grande do Sul Já tinha pego Né Entre as pessoas Eles tem o meu livro Como um manual Sobrevivência É Né Então Todo esse projeto Que o Neu Ney falou agora De eu estar inserido Aqui Puxa vida Parece que foi um desígnio divino Me trazer pra cá Tudo que aconteceu Nesses dias Eu nunca vi Presidiar eles chorar São seres humanos Eles tem sensibilidade Gente Gente Precisa de gente Pra ser gente Então Esse projeto aqui Estou indo embora hoje Que nós fizemos Que eu sou apenas Um grão de areia Nesse projeto Né As pessoas mais importantes Estão aqui do meu lado Foi as que Proporcionaram Pra que ele se efetivasse Se constitui da seguinte Frase Eu sou eu Porque nós somos Todos nós E são vários pontos Que precisam ser destacados Ali Pegando o gancho Do projeto Pega I Que primeiro Incentiva a leitura É um projeto Fantástico E a questão do Jorge A gente percebe aqui Ele conversando conosco Que uma pessoa Vencedora Uma pessoa que venceu Na vida Mas não deixou de pensar Nos outros Porque tem pessoas Que passam por dificuldades É o mais difícil E aí depois Que vence Se despojar Isso mesmo Acabam se despojando E isso é interessante Porque o senhor Na verdade hoje É uma pessoa Que está lutando Por uma causa nobre Que não é simplesmente Porque passou por isso Mas sabe quantas pessoas Que estão nas ruas E que não tem essa oportunidade E que a sociedade Muitas vezes Desvia o olhar Quantas vezes As pessoas passam pelas ruas Vê aquela pessoa ali Pedindo uma ajuda Um dinheiro pra comer Enfim E acabam nem olhando Pra esse lado Não veja bem É uma reflexão Muitas vezes As pessoas não querem Um real As pessoas não querem Uma camisa Que tu vai dar pra ela As pessoas não querem Aquele lanche Porque ela está com fome Elas querem O que você é Nós temos que Conscientizar disso Né Do relacionamento humano Do calor humano Eu Ontem Fiz um convite Ao projeto Pega aí Na pessoa Do seu idealizador O Idomar Seruti Em estar inserido Queria aqui Nos microfones Em dizer No projeto No filme Que está em pré-produção Meu nome é Jorge Então já deixo aqui na rádio Se algum empresário Alguém tiver Interesse Que todos os anos Geralmente as empresas Se comprometem com algum Projeto social Com retorno social As nossas portas Estão abertas A produtora É a Panda Filmes No Rio Grande do Sul Que co-produziu O Tempo e o Vento Nós temos Incentivos pela Lei Arruanê Temos incentivos Pela LIC Lei de Incentivo A Cultura E temos também Um crowdfunding Que são pequenos investidores Que querem colocar Dez, quinze, vinte, trinta mil No filme E ver o seu nome lá Ou fazer um take Uma filmagem E colocar a sua marca No filme Que nós queremos Vai ser um filme muito forte Um filme que vai procurar Trazer uma mensagem transformadora Um filme voltado pro público Não pra bilheteria E com uma trilha sonora Um elenco pra dentro Voltado pra dentro Além desse livro Meu nome é Jorge O senhor citou também Que tem outros livros Quantos livros o senhor já escreveu? Até agora quatro O que que acontece Eu tenho mais livros Pra editar Já escrito Que é a magia do relacionamento Que é sobre a educação Um novo modelo de educação E esse modelo perverso Que nós temos aqui Mas o que que acontece Não dá tempo A minha gente é muito cheia E não adianta Todos os anos Estar lançando um livro Em cima do outro livro O meu livro Quando eu vou editar Eu já tenho Quarenta por cento dele Comprometido nas escolas E com o público Isso aí pra mim É muito gratificante Porque eu fui conhecido Com o livro O livro foi conhecido Através do Jorge Da história do Jorge Então eu primava Um dia eu tenho que ser reconhecido O escritor O livro do escritor E graças a Deus Houve esse reconhecimento O meu livro Indo pra sétima edição Meu nome é Jorge São mais de vinte mil exemplares Até agora Rodando Passando nas mãos De crianças De jovens Adolescentes Adultos Público em geral Empresários Depois eu anunciei O menino da caixa de sapato Que não tem a palavra não E ontem foi anunciado Que será imprimido aqui Cinco mil exemplares Tá aqui o Ney Que beleza Mais uma notícia boa Aqui pra Ponta Grossa Não só eu Eu e mais alguns empresários De Ponta Grossa Que o menino da caixa de sapato Vai vir pra Ponta Grossa Ele O menino da caixa de sapato É uma história incrível Ele não tem a palavra não Ele tá sendo apresentado Em peça diatral No Vale dos Sinos No Rio Grande do Sul As crianças choram Elas dão risada Elas pulam Envolve todo o público E é uma peça teatral É um livro Que qualquer um pode ler Os meus textos Não tem palavrão É um vocabulário Simples De fácil compreensão Agora Ney As pessoas que estiverem interessadas Já estamos praticamente Chegando ao final da entrevista Pessoas que estiverem interessadas No meu nome é Jorge Onde encontrarem Ponta Grossa Conta aí Do Pega aí Por favor Então Não só é o livro Mas principalmente nesse momento Que a gente tá divulgando Tá com o Jorge aqui Então existem alguns mercados Na agência do trabalhador Nos Correios Na Receita Federal Então tem alguns pontos Da cidade Que tem nossas prateleiras E lá tá disponível O livro Meu nome é Jorge Pra quem quiser conhecer também Um pouquinho mais do projeto O nosso site É pegai.info E também tem nossa página No Facebook lá Se o pessoal puder curtir E compartilhar Já é mais uma força Que nós recebemos aí E agradeço novamente A oportunidade da gente estar aqui Obrigadão E nós Pois não Pode falar A leitura é fundamental Na vida das pessoas Através da leitura O ser humano Ele pode aprender Como querer mais Para a sua vida Desenvolvendo padrões Positivos de pensamento Até pra curar Curar-se de certa negatividade Então é muito importante Se eu puder deixar aqui Depois também O meu contato Por favor Já pode deixar O meu contato Eu tô indo embora hoje Redes sociais também Por favor Sim, com o coração partido Gostou de Ponta Graça, né? Sim Eu gostei do público daqui Das pessoas O carinho que eu recebi Muito acolhedor Eu me senti em casa Todos os lugares que eu fui Foi surpreendente pra mim aqui Foi uma recepção Foi um choque assim Pra mim emocional E eu não tenho como Não me emocionar, né? Sou ser humano E eu vivo disso Mas quem quiser Algum contato comigo Pra palestras institucionais, né? Ou aquisição de livros Escolas, etc O meu e-mail é J-Martins J-Martins Arroba Via Traço RS.net E o meu blog É meu nome Jorge Sem o E Meu nome Jorge Tudo junto Ponto blogspot Ponto com Tem todas as minhas atividades ali Jorge, nós agradecemos Pela sua participação Aqui no nosso T-News Parabéns aí Por toda a sua A sua história de vida Parabéns por esse trabalho Fantástico Que você está fazendo Com as pessoas Tenho certeza Que você faz a diferença No mundo aí E com certeza Depois do pessoal Que assistiu a palestra Vai escutar essa entrevista O pessoal também Vai ter uma Uma outra vivência Vai levantar hoje Com o pé direito Vai mudar alguma postura Em sua vida Parar de reclamar Um pouco da vida também Porque as reclamagens Nós mesmos Somos acostumados Às vezes a reclamar De uma coisinha dali Uma coisinha daqui E como disse muito bem o Jorge No começo da entrevista Não olhamos para os lados Não olhamos para outras pessoas Que também enfrentam dificuldades Muitas vezes Piores do que as que nós enfrentamos Ontem foi uma emoção muito grande Porque as pessoas me falavam No meu ouvido Me abraçavam Ontem foi uma emoção Mesmo assim Que eu Eu tive que me conter Agora o mês passado Eu dei uma palestra Para mil e poucas pessoas Lá no Rio Grande do Sul Jovens, adolescentes E quando eu vi Fizeram uma fila E aí eu perguntei Para a secretária de educação E para a minha assessora O que que é autógrafo Não, eles querem tocar No teu coração Então uma coisa assim Incrível Eu sinto que eu tenho Uma missão aqui Mas Eu acho que Melhor do que a tristeza Da partida É a alegria da volta Também agradecemos O Ney Riba Júnior Pela sua participação Parabéns também Para o projeto PHI Que está Concretizado em Ponta Grossa E está agradando todo mundo Eu que agradeço Obrigado novamente Pela oportunidade TECNEWS 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 A CIDADE NO BRASIL